Hello guys, eu me chamo Aymega e... E eu sei, eu sei, eu sei que faz duas semanas que eu não posto nada nesse canal, mas acredite se quiser, não tinha muito o que eu podia fazer. Era trabalho de escola, era prova, ENEM, tinha tudo de possível pra não postar esse vídeo aqui. Inclusive, eu até pensei em criar um canal novo, até porque, né, o algoritmo do meu canal tá indo pra água abaixo. E só vai caindo e caindo. Mas eu vou tentar recuperar as vidas desse canal de alguma forma, demorou? E bom, e é isso. Então vamos pro vídeo porque tá muito engraçado e eu creio que vocês vão curtir muito. Eu vou levar a câmera, eu acho. Cadê o Spirit Box? Aqui, o Spirit Box aqui. Eu vou levar o Spirit Box comigo. Vou levar o filmado pra ele, tá? É Charlie Jones, o nome do fantasma é Charlie Jones. O mundo não é mesmo Charles. O que que é essa luz verde aí, o Baruçu? É o... Ele detecta se tem movimento do fantasma. O cara é gamer, tá ligado? É o PC do Aymega. É o PC do Aymega, sim, confia. Eu pensei que o Aymega usa pra editar meus vídeos. Aham, aham. Sim, sim, confia. Charlie Jones, você está aí? Charlie Jones, dê-nos um sinal. Charlie Jones, dê-nos um sinal. Oxe, roubei a pelúcia dele, foda-se. Ele vai te matar porque você roubou a pelúcia dele. Eita aqui! Eita aqui! Tá, 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 tá! Eu falei... Eu bem que eu falei, Baruçu. Foi só você pegar aquele bichinho de pelúcia, né? Pô, a pelucinha dele, pô. Charlie Jones, se você não aparecer, eu vou destruir esse pelúcia, pelos não fala isso não que ele vem mesmo filho charles jones não dá um sinal eu tava louco meu filho não vou falar com esse bicho aí não charles jones se você não aparecer eu vou quebrar aquela pelúcia lá charles jones seguinte ó eu tô com tua pelúcia aqui eu preciso de seiscentos quantos para poder libertar ela não ficar de graça eu vou destruir é uma vida por outra é só que estão arriscando a vida demais em leque eita porra pareceu a sombra do barulho que que você viu apareceu a sombra atrás de você porra a mano tem um vudu aqui dentro velho Eita porra tá aqui tá aqui o bicho tá aqui o bicho gente tá aqui o bicho e o jovem após o bicho tem poder e eu tenho esse aqui eu tenho que ir aqui eu tô aqui eu não consigo também o caminhão que tá maluco eu não sou porque se deixou de o que o que eu quero e se mexer se morre eu tô no crucifixo e no que significa que fica aqui fica aqui Chama o fantasma Oh Charlie Johnny, venha pra eu venha Chama pra eu Eita porra A porta se mexeu ali sozinho Guivelte, cê tá ligado que a gente vai morrer Um de nós vai morrer Guivelte Um de nós vai morrer Guivelte Não faz nada, vai nada Mas é muito macho Muito macho, fala isso Vai lá, ele morre logo assim Ô fantasma, tu é muito Tu é muito homossexual, fantasma, na moral Venha, venha pra mim, venha Se você for macho Caralho, me assustei com Barussu passando ali Pega os fixos Mano, é aqui dentro, só pode ser aqui Mas é aqui Eita porra, ele tá aqui Ele tá perto É dentro do armário Sai do armário Bora viadão, sai do armário aí Acho que eu vou jogar nesse PC dele aqui Ele saiu do armário mesmo, gente 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 Jesus salva Gente, esse cara saiu do armário mesmo, gente Socorro É, ele respirou na minha Na minha orelhinha aqui Gostei, velho Gostei da respiração Eita porra, tá aqui Mano, ele tá aqui Que grito foi esse, Guivelt? Que grito foi esse, Guivelt? Que grito foi esse, Guivelt? Foi fantasma O cara gritou mais desesperado Então Ó, Spirit Box Absoluta não erra, gente Spirit Box Eita porra Que inominações assim não, Guivelt Eita aqui Guivelt, por que você foi xingar ele, Guivelt? Eita aqui Eita ali Eita ali Não, pegou Ele matou Guivelt, velho Assim, ó, eu não sei se vocês lembram Mas teve um momento em que Nosso querido amigo Guivelt que acabou de morrer Ele falou isso daqui Um de nós vai morrer, Guivelt O cara é muito do prof Não é nada hein, Mega Mas é muito do macho Muito macho Fala isso Vai lá ele morre, Guivelt Logo em seguida Ele matou Guivelt Puta merda Eita aqui, ele tava aonde? Sai da onde? Ele tava lá atrás, lá atrás Pega essa lanterna aqui ô, Barussu Eu já tenho um Tá, então vamo vazar daqui Charles Johnson, apareça Ah, definitivamente não é uma boa ideia, Barussu Eu acho que ele saiu do quarto aqui, ó Desse quarto mesmo Ele literalmente saiu do armário, velho Vamo pegar as coisas aqui e vamo meter o pé, velho Ele tá aqui Corre, corre, corre Abre a porta Abre a porta Abre a porta Meu, ele é uma sombra, velho Eu sei, tô ligado, ele é uma sombra Ele não abre Ele trancou a porta mesmo, Barussu Fodeu Eita, ele tava atrás de você Cara, ele sai daquele quarto lá mesmo, velho É o que eu falei, velho Ele saiu do armário, vocês ficaram provocando ele Vaza aí, Barussu Vaza aí, Barussu Vaza aí, Barussu 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 Vem, meu filho Vamo vazar Vamo vazar, vamo vazar Mano, o bicho é uma sombra, velho Tô ligado Que barulho é esse? Que barulho? Tá escutando? Tô Desliga o rádio É esse coisa aqui, ó Esse ar-condicionado, sei lá Se isso for um ar-condicionado É, como é que desliga isso, velho? Barulheiro Ah, é a televisão, pô Ah Tem um controle aqui Ah, que barulho é alto, pô Não dá pra ligar? Deu, meu Deus Pera aí, mas você ligou a televisão? Não Ligou sozinho, então Bom, tecnicamente esse foi o vídeo Não teve muita coisa nessa segunda parte Quanto foi na primeira Então meio que deixaria o vídeo sem graça Então o vídeo vai ficando por aqui mesmo E eu espero muito que vocês tenham gostado E compartilhe o vídeo para os seus amiguinhos Que vai ajudar bastante o canal, demorou? Então é isso, mano Até o próximo vídeo, guys Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau